Eu tô com umas 6x, da onde que eu tirei? Eu não sei, mas de boa. Eu vou fazer uma luta. O que é isso? A M4 é maior, porque ela dá três, se for a senhora não dividiu. Uma M4 é automática, na M4 é clara. Nossa, eu matei dois agora todo mundo. Não matei ninguém. Não matei dois, não sei como. Será que essa sensibilidade tá autona? Essa é diminuída aqui, não sei. Eu achei essa sensibilidade aqui. Tem várias armas, velho. Agora eu vou plantar. Tem de lute, até os caras tem, velho. Nossa. O bicho é lá, tipo, ele tem esse mapa aqui, velho, caraca. Nem precisa de mira aí, eu tenho uma 3x aqui. Uma 2x, na verdade. Eu acho que você errou o cargão, só porra. Eu já vi aqui. Vem aqui, ó. O meu pato tá no mesmo lugar. Tudo bem que parecia um buraco ali, você viu, né? Tem um buraco. O cara vai morrer. Tem que fazer a borsa. Os caras tem uma hora de morrer. Esspira. Lento, né? Esse mato tá aqui parece Havaí, velho. Só tem casinha, tipo, show havaiano, né? Eu confundo essas motos com... Essa mira, além de nada, deixa isso, é bacana, velho. Eu vou pegar uma textil, senão a textil é muito... Muito muito. A textil é boa, é sério. Na guarda... Vou guardar uma textil aqui, porque... Olha o boneco pulando também agora. Olha o boneco pulando... É que, o que eu quero dizer? É o boneco pulando... É o boneco pulando. Então, eu vou pegar uma textil... É furado, porque minha caminhonete daí complica. Cadê o droga? Cadê o droga? Cadê o droga? Cadê o droga? Eu vou pegar. Se tiver matado, cadê o droga? Ah, cai daqui! Me deixa! Eu não matei uns no centro. É, tava uma bosta já esse cara aí, né? Tá aqui a águia do deserto? Eu não viro lá no lugar. Cadê o droga? Cadê? 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 Tá aí, moto, perfeito. Passa. Pegar cover no negocinho da pessoa. Pegar cover no negocinho da pessoa. É, cuidado. Cadê o droga? Tá lá pra frente, olha lá, o carinho. O carinho tá de carro, segue aí. Não tem ninguém de carro. Vou... Fiz. Tem 4 em... 20 fucks! Ou 13 graus! Tem de bota. Ó, deixa embora. Ai, porque é trama da do'EM Berger. Ó, tem feite de Natal senantulapa agora. Kricker. Essa nova, ué. Que que vem no negocinho? Vamos pegar, porque... é boa. Tá correndo mais rápido da bosta. 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 Tá correndo mais rápido da sensibilidade do jogo.